Oi gente, estou aqui mais uma vez para convidar vocês, eu e umas amigas estamos participando do lixo ao luxo, coisas que a gente achava que poderia jogar fora, mas que a gente tenta criar alguma coisa para estar utilizando, reciclando, porque a gente sabe que o ambiente está precisando de ajuda, então a gente está podendo ajudar do nosso jeitinho, fazendo artes com esse lixo que ia ser jogado fora, que ia para o lixo mesmo, do lixo ao lixo, aí a gente transforma do lixo ao luxo, então vou estar deixando abaixo desse vídeo, depois vocês terminarem o meu, vai lá dar um joinha no vídeo das minhas amigas, dá no meu também que eu estou precisando de joinha, tá bom gente? Então, se for para se inscrever no canal das minhas amigas, fala que veio do meu canal, vou ficar muito orgulhosa, tá bom? Então fica aí com o projetinho de cada uma da gente, espero que vocês gostem e se divirtam, tá bom? Um beijo! Então gente, aqui é um vasinho de shampoo, recortei ao meio, né? Como vocês verem aí, eu fui recortando para não deixar eles do mesmo tamanho, eu deixei um maior que o outro. Então, eu vou estar enfeitando as bordinhas desses vasinhos com EVA de glitter, tá bom? As bordinhas de cima e embaixo. Então gente, né? Depois que eu colei aqui, ó, as bordinhas do meu vasinho, eu vou passar eles por CD, tá? Fazer uma base aqui. Então eu vou estar revestindo esse CD, né? Então você fica aí, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Então, né? Depois do CD tá, eu forro ao CD, eu vou pegar, eu vou colar embaixo a nossa base, né? Lembrando gente, que eu já colei um no outro, né? As duas partes eu já colei um no outro. Agora eu vou colar no CD, forrado. Já é que tinha molhado um pouquinho. Ai, Jesus! Artesanato é isso, né? Acontece de tudo. Então, tá aí, vou centralizar agora e colar. Eu tô usando cola instantânea, tá gente? Mas pode ser outra cola, mas pode ser cola quente. Então, depois eu vou estar pegando essas três florzinhas que eu tinha desse arranjo aí, né? Eu improvisei e vou estar colando essas rosinhas na base do CD, né? Que eu já tinha forrado. Aí eu tô colando, né? Então, aí você pode usar criatividade, gente. Você pode usar lacinhos. O que vocês quiserem tá enfeitando essa... Eu quis outra florzinha. Eu quis outra florzinha. Eu vou estar colocando essa fitinha de tecido decorado no meio. Tá, gente? Ó, tô colocando. Não ia colocar, não. Mas depois eu resolvi colocar. Queria fazer alguma coisa no meio desses potinhos aí. Não queria deixar ele todo preto, não. Então, gente, aqui ficou meu organizador. No meu caso, eu tô botando meus batons aqui dentro. Base, lápis, rímel. Tá, mas aqui pode ser usado como porta-lápis também, né? Pra criançada aí. Então, essa foi minha ideia do lixo ao luxo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Ó, do meu projetinho. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.